Obrigado. 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 ser um acabado ser um acabado você isso vai R$ 49980 é um coat R$ 2 por aqui R$ 1,20 em 499 40 e 40 você vai você vai muito engraçado o estilo R$ 499 o estilo o estilo meu favorito em estou muito lindo けれど você vai little diferente saiz Gita, esse size é a sua, 38 a 40, muito amante de aritico, ok, 40 size, até os dias de booking, muito amante de aritico, mango yellow color, totalmente diferente, 40 size é, ok, 38 a 40, completamente diferente, thank you, thank you so much, 38 a 40, muito amante de aritico, só para a 499, muito amante de aritico, 38 and 40 size, 38 and 40, 499, é a 42, muito amante de aritico, muito amante de aritico, é a size de aritico, muito amante de aritico, muito amante de aritico, 499, 50 seis ela é, a saadizico, 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 aqui saadizico, é o giusto, não é muito grande, você só vai fazer o giusto, seja, o giusto é o giusto que vocês poderiam pagar, que eu gostei do e, que eu vou agradecer, que eu vou dar a reação, seu número no, eu vou dar a reação para mim, minha cara de aritico, sempre a reação para mim, ou seja, isto é, for syrup 100 rupees 100 rupees め muito boa é gift é muito muito de curly 42 size com 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 Se você quiser, você pode completar a sua sony. Homework complete. Olha a look. Olha a look. Olha a fit. R$499. R$500. Não precisa de reacção. Não precisa de reacção. Não precisa de reacção. Comments de reacção. Comments de reacção. Comments de reacção. Na última semana, eu vou te dar um número 200. R$1999. Na última semana, eu vou te dar um número 15. Eu não consegui chegar no ano. Então, eu vou te dar um número 200. Então, você vai ter um número 200. Você vai ter um número diferente. Você vai ter um número de reacção. Olha. Muito bom. A análise de reacção. Tudo para desc.... A análise de reacção. tem一点 na descrição. Vinh jobs e de ivory na descrição. Produção da parentê. Mas grãos de reacção. A análise de reacção da prag vivemation. Depois de nós vamos ver no см role. O him é estimulador. A análise de um número 499. E da cultura com. Bat até quatro, 42 xl size Muito bem a style Olha o que lindo 42 xl size Muito diferente Olha só 499 499 Muito bem a style Olha só Olha só Small, medium, large xl 499 xl 42 xl size Muito bem a style 499 xl 42 xl size 499 xl Muito bem a style Next Vamos lá. 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 Mas ele тебе gostar. Vamos lá. se você quiser mais ou menos, então ele vai ser o Winner. Eu tenho R$5,000 com a size, com a box, com a bill com a gift. Então, em R$9,00 eu também gostei, né? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Coat é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E olha, com a side cut, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Medium and Large, muito bom, é muito bom, é muito bom e large size, com a bookings muito bom, é muito bom, é só apenas 499, com a range de 499, com a range de 499, com a large size de 499, com a bookings muito bom, é muito bom. Pre- planets 444, involver? light eyes blue color, é muito bom, é muito bom goosellaior, é isso ai suas aластиro é a maioria, com a 444, eu tô aqui de 499, com a China get Zero, Now, you'll need better血brais de 499, com auit de 499- greenhouse, com a vina oxígena, com 1 macro, com a ideia de 499, com a brecha de 499 emerto, 499 É uma próxima É uma china Ok, ok, vamos lá Todos têm uma nota O chave aqui é assim Os comentários estão esperando Comenta, bandeja Comenta, formul đồn Todos os ratos precisam serão Não é assim as a quinha de 5,000 Você vai precisar em 1999 Nós nos temos certeza que Isso você tem é isso aí saiba já rar é 38 e 40 loser form me já rar é bóhorti piaara sa style warm é é zara ká coat é bóhort piaara bílkul different trust me itnei piaare patterns booking number minnei number pin kiya hoa é double nine five three one seven five eight two three double nine five three one seven five eight two three live shop vali customers bhi johé áp log comments kertetê chalé jaiye reply milta jayega ápko sasat chik é sasat áp logonhe sharing karni hai jahá se jiska bhi gift nikal gaya chai koi bhi winner ho jacket chaiye ghe sirf double nine loo se bóhort hi piaari jacket look dhekho look dhekho is ki kitna piaara style hai gif hai a double nine me brand zara with box with bill milga chik hai bóhort piaara sa style ye loo ji ye jara a bóhort hi piaare hard reactions nahi rukne chai dhe chik hai hard reaction bilkul nahi rukne chai dhe a loo ji 40 42 size bóhort piaara sa style jah raha hai ye size a pia raha axel tuk bilkul different pattern axel size tuk wale booking karayeng ghe 4 double nine ki tere viewers zare please 64 oh 4 double nine bóhort hi piaara sa style me video ko like bhi zar rur karna dekho winner koi bhi hoga winner koi bhi ho video ko like zar rur karna aapne sharing video like hard day reactions te comments nahi rukne chai de small me bhi bhi dikha tiyo saare sizes dikha rui sab dikha ongi ye dekho 40 42 siraf or siraf joh hai aapka four double nine me jara aap gift pen ke dikha aapko ye dekho gift ki look dekho aap gift pen aap look to dikhhani pade ghi na ye dekho aap mujhe nip pata ye kis ko mil jai koi 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 nip winner koi chale jau kuch bhi nip siraf comments ke nip kya hai live shop valo nip nip pin kya ho 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 dh 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 o que você precisa de compartilhar muito amoroso esse é só isso 999 o que você quer dizer isso é o que você quer dizer isso não é meu não pode fazer isso você quer dizer isso é muito amoroso esse é o que você quer dizer 499 499 499 499 4499 499 499 599 599 499 Se inscreva no canal. Comments nos vocês façam. Eu assisti no 9 todos nos sores na sua galera. Eu ainda por você disse, polêmica teuffy muito de uma participación de Gifts. Qual é o Gifts que eu disse, eu queria só me após. Ela está muito linda. Ela está em 1442 em 999, só na zeroer등 da faixa. Ela está bem linda. Ela está bem linda. É 499. Ela está bem. E aí, eu vou ver com o denim. Eu vou ver com todos os que estão vendo. E aí, eu vou ver com o look. Olha, olha, olha. Muito bem o estilo. Muito diferente de acordo com a articular. Olha, 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 olha. É um bom, olha, olha. Muito bom. O estilo está de acordo com a 42 axles. Auxles, double axles, arame. se põe ação. Axel double axle válonco aram se esse pattern ação. É muito muito bonito. Axel double axle válonco bookings só para você. Só para você. 499 range de sozinha. Axel double axle válonco 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 válonco. 499 4446 4446 4446 4446 4446 4446 4446 4446 40 44 size dos quatro 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 Qu minimizing é a vocês que estão hoje, é verdadero, não está só de 499, não está claro, não está claro, é muito melhorar a World, isso vai para a 384 e 40, é muito melhorar a artUNTICAL, 384 e 40, é muito melhorar a World, essa, é muito melhorar a World, uma Udia, com a Udia, com a World, é muito melhorar a World, é muito melhorar a World, você vai para a World, mais também para a World, double 9 ki range me bóhoti piara sa patron 38 and 40 size vales ki booking karayenge next ághe aapka 42 bóhoti piara sa style 42 size not 36 42 42 size vales ki booking karayenge look dêkho 42 valo ko ara é open gar do 42 size tuk vales ki booking karayenge warm coats hai bóhoti piara piara bilkul different 42 size tuk valo ko ara yee dhekho siraf or siraf aapka 44 ko bhi á jayega aram se 44 size tuk valo bhi is quote ko wear karo bohoti piara navy blue color bilkul different 44 size tuk valo booking karayenge 4 double 9 ki range me 44 size tuk valo ko ara look dêkho 4 double 9 44 size tuk valo ko aeega next rae ga aapka purple color 7 ki saa screenshot lena kalji nene nahi mile thay pieces to hop son ko aaj mil jaya but 7 ki saa yee lo ji haan 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 dikhaun gi dikhaun gi woh jacket hai aapka gift 99 rupes me yee dhekho chik Dubele 9 me. 36 em tamanho. Ilha purple color, é muito piada. É muito diferente. Next, você vai ver olhambra. Sim, sim. Eu vou mostrar tudo. Mas o final tell-se, vou mostrar muito sobre isso. Este, você vai ver. Purple color é nada de vero verde. Muito sim, viva. A minha ilustação é um grande 3840. Você precisa de 1840 s sorted fora. Você tem de 1840, você tem! Olha joia! Essa é o seu look. Você tem esse tipo de coletro. Esse tipo de coletro e coletro. さい só prazo. Brincou um grande. Agora você tem que 4009. em que vem chal rir é chalde-chalde se booking caranhe é next na gata bêch color é loja é next a gata bêch color é saiza é 36 chequei é saiza é ápka 36 gianni small size look dekho ista look dekho proper pura fitting que saath bóhoti piara sa style e saiza é ápka 36, 36 size é, small é, muito amado é um artigo, seraf e seraf, você está em 499 em que você está indo é um sale, é um pouco tempo de booking para fazer isso. É um black color, comecei, black color é muito grande, comecei, significa, black color também é muito diferente, 42 size é, é um quase 42 size para ir muito amado Black Color Bilkul Different Zara کا é 42 Size Valoram se a jaega Dikhaungi 46 Zara کا Beleza Patron 42 Size TK Booking Carayenge Siraf Apoca 499 Range Bilkul Different Patron Ye lo ji Ye size Apoca 36 Pahen Kar Isle Dikhaa R Nira Lekin Chuh Pahen Na Pahen Pahen Dikhaan Kee Ye Dekho Ye Size Apoca 36 Chik 36 Size Bohut Piyara Sa Color 36 Size TK Valoram Ko Yer Color 499 Range Me Jaya 36 Size TK Valoram Booking Carayenge Siraf 40 Rubies Yerlo 499 Me 36 Size TK Valoram Booking Karayenge Next Aagya Apoca Yerlo Small Hai Ye Chik Ye Small Hai Ye Bhi Apoca 36 Hai Ye Bhout Piyara Brand Ka Piece Hai Yer Dekho 36 Size TK Valoram 499 Sail Hai Bhout Hi Piyara Sa Article Single Single Size 36 Size Beige Color Party 46 Usko Yer Bhout Bhout Piyara Style Yer Dekho Back Cut K Sath Apoca Bhout Piyara Sa Article Medium And Large Aram Se Panelo Hello Lo Hello He Bhout 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 Size Bhout 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 499 Bhout 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 um 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 muito amazô, muito amazô. em 99 em sale, em 99 em que você recebe um jacket para o que você precisa de fazer isso. Você precisa de fazer isso, e você precisa de fazer isso. Comments, com quem tem mais de mais de mais, eu estou a notice, o pessoal está a notice, que você recebe um jacket em 99 em que você recebe. Então, pessoal, esse é o size 44, gray color, muito amazô, com 44, com 44, muito amazô, 499 em que é, com a equipe com o booking, agora eu vou mostrar você, o que você recebe, o que você recebe hoje, o que você recebe hoje, é 849 em que você recebe, só R$1.5,880 em que é muito bom, é um, o que você recebe, um, 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 que você recebe, um, 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 que, um, 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 arroz, um, um, pehar na chateu, comprometho então pego, não, então se você botar, se botar se botar, então large one o que vem, se botar se botar, não, se botar se botar, se botar se botar, 38 size é muito bom, Zara de jacete, você vê look, você vê você vê, você vê, você vê 849 de jacete, muito bom black color, você vê 849, 1 minh, você vê, você vai 1 minh, você vê, se botar 849 849 849 849 849 849 849 849 849 está aí eu vou ter um pouco direito Hello tocs que eu para aprender 42 445 seus corações em 44 forças para ter você pode fazer quatro para o o para 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 quatro para 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 é o 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 Ransamente, eu sei que você tem muito Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Que você encontra Então, Logi, Mediun size É Logi, Mediun size Muito bem, muito bem Isso é Mediun size 38 mil vai ter Muito bem, muito bem Ransamente, Ransamente, Ransamente Ransamente, Ransamente Ransamente, Ransamente São Paulo É um só prazer Muito obrigado Muito большое Jou link R staying o 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 Essa é a size de 44 para. Veja a jacket, veja a look. Veja a jacket. Quanto é a article de 44. Veja a size de 44 para. Muito bem a article de 44. Veja a bookings de 44 para. Veja a live shop. Veja a comments. Veja a 44 size. Veja a isso. Veja a look. Veja a party. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja a look. Veja a belt. Veja a very beautiful pattern. Veja a range. Veja a 44 size. Veja a comfortable pattern. Veja a white color. Veja a white color. Veja a white color. Veja a white color. Veja a double jacket. Veja a jacket. Veja a party wear. Veja a proper party wear. Veja a look. Puffer. 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 o que é plain black, então não é plain black, é isso que é o próprio digital jacket. Olha, o digital jacket é 42 size para o próprio, ok? 42 size para o arame, é isso que você pode fazer com a booking, é apenas 849 range, é muito bonito style, 42 size para o booking, em 849, uma vez a jacket, agora você vê quem tem, Não é um dia para mostrar para quem é o que é o que é o que é? Os que não fizeram o que não fizeram, eles também vão fazer o que não fizeram. Os que não fizeram o que não fizeram, eles também vão fazer o que não fizeram. Se você quiser a gente que precisa de R$100,00, Zara, o que é o que é o que é? O que é que você precisa fazer? Coment, tem que ter que compartilhar. 1K 1.5K comenta completa, os que os que a gente vai fazer. comments hongi unhe jai ga meri taraf se ye jacket siraf 99 rupees me brand ka piece hai box ke saat aega aapka yeh dekho box ke saat aega baut piari fatta 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 se jisko chaiye ye jacket wo karlo ab acche se comments kyunki live ab thoda sa hi rai ghe yello ji small size small size chara baut hi piara sa patron small size waloko aegi ye jacket siraf 849 ki range me brand ka piece hai small size walay booking karayenge yello ji yeh hai aapki 46 yeh hai aapki 46 bohut piara sa color hai 46 size tak walo ko ari hai bohut piari jacket color dhekho kitna piara hai long may heavy 46 bohut hi piara sa color aur size siraf or siraf aapki size jara hai medium size walo ko ari gawo elegant jisko kate hai na 199 men stall friend yello ji yello ji bodao sundar hai yeh hai 36 jisbeer ji bohut time jisbeer yeh zizbeer huti sive zizbeer sive cac loo luk kitaro Fully party wear Small size Small size 36 size 849 Small size Booking 849 Que eu tenho Wear Muito bonito Blue Que eu digo Jackets O que eu tenho Muito lindo Pato O que eu tenho 3840 3840 O que eu tenho Muito bem 4840 Seis Booking Muito Pato Article 849 Que eu tenho Muito Pato 3840 Vou Que eu tenho Blue Color É Agora Dê Olha osQUER DIGAL. ORIGINAL BRAND que JGO PECES HOTE HAY HANA, ISSOHI SE HÍ PETTA CHEL DOJA. ISSOHI SE HÍ PETTA CHEL DOJA. ITTNA SOFT METEARIEL HAIR. 38 AIN 40 AISIS WALO KUE Ka AIGHIYA HANDIR SE POORIE WARM. WARM JACKET HAY. E DECHOU. E INNER AH ISKA. E INNER TH 현isKA. E DECHOU. E LOO. 42 AXEL. Aram se excel Vá loco á jaiuega Bohut hi piara black color E'tni heavy jacket é 849 ki range beija rara Sides se ista zip Proper pura Stylish piece é Bohut hi piara stylish piece é Aram se isco excel Vá loco áega Bohut piara sa color 849 849 ki range Jackets ki sale chal rhi é Fata 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 se booking kala lo Váo Yeh dhekho color Jho mein wear karri ho Bilkul different color Bilkul different color Medium and large valo ke liye aya Chik hai Bana hai ye medium and large valo ke liye Ho saktay shen mayi rakhlo Kyunki color mujhe bada pasan da Váo Iska look dhekho Sides se na curve aata hai Curves chow aate hai na Bohut piara look aata hai Yeh dhekho Fluffy jackets Nahi hai yeh Bilkul soft brand Ke pieces hai Ek tam bilkul royal look Bohut hi piara 38 and 40 size Válo ko áegi Yeh dhekho Yeh dhekho Proper puri 38 and 40 size Sirafe 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 Apeki 849 ki range Bohut piara Sirafe Sirafe Black color Bohut hi different 849 ki range Yeh loo 36 and 38 849 ki range Me jara hai Bohut hi piara Sa patron Yeh lo ji Vau Mereh paas Daily collection Open Hooti hai Daily collection Open Hooti hai Kuch bhi Kalwala Nih dikhha Ape nne Dekha Hooga Kal Mane 100 Articles Dikha Sib Nikal Gahe Aaj Phrir Different Hai Kul Phrir Different Nihkir Pababaj Jiri To Adha Support Kuch bhi Nihi Bajtta Sab Saat Khi Saat Saat Khi Saat Kali Yerlo Yer Saat Apeka 44 Bohut hi Piyara Sa Article Siraf Apeki 849 Ke range Me Jara Yer Dekho Parchan 849 Me Ye Back Bohut Sundar Jacket He Yerlo Cotton Based Yerlo Ji Yer Apeka Cotton Based Jacket Thik H Bohut Nais Ander Se Bohut Warm Gents Bihar Saka Long Me Bohut Piyara Sa Article Brand Ka Piece Bilkul Different 44 Size Tak Waal Ko Apeki 849 Ke range Me 44 Size Tak Waal Is Booking Karayenge 849 Me Bohut Piyara Sa Style Hai Ye Dekho Ji Ye Jacket Jum I Clear Kar Rhe 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 It Nih Piyari Jacket Saiz 40 He It Naa Piyara Style Do Na Bohut Piyara Style Black Color Look Dekho Chik M K Brand Ka Pease M K Ka Pease Brand Ka Article Proper Pura Tag Is K Sath Proper Likha H Bohut Sundar 849 Chik 849 Kitnä Hay New Words Hello Bohut Piyara Style Medium Size Hai 849 Range Me Jara Bilkul Different Medium Size Last Eek Jacket Dekho Bans Short Eek Jacket Dekhati Last It Piyari Jacket It Sundar Yer Dekho Jacket Dekho Yer Leather Is Proper Pura Leather Bohut Piyara Style Yer Dekho 849 9 Range May Carry Look Dekho Is 849 Me Ladder Ka Pies Designer 40 Size Vali Ko Ae Ghi 40 Size Vali Kui Puffer Hai Bohut Nice 475 475 475 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 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 6 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 5 6 9 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 10 10 9 9 10 12 14 14 14 14 15 muito amor plazô bem diferente up to 34 waist wale booking 499 range here all white jaldi-jaldi booking limited sale é 499 range muito different look white color up to 34 36 qualquer seja 499 range 499 499 black color black black color black black color black different 499 range different black color 499 black black okay this pattern proper zipper length proper full length color 2 plazô full length proper warm plazô sale not back next you yellow pattern this 32 will free size is price is beautiful size is 34 price is 499 double this net is 499 range yellow beige color beige color is different size size is free size 34 499 range this rust color rust color up to 32 up to 32 beautiful style rust color warm plazô fitting warm 499 range 7 next black color yellow 7 ribbed very beautiful 499 range 7 looking yellow 499 different patterns go now time has been many comments have made slip made night will be live this jacket will personally message will send me message the winner will announce who will gift now we will you tomorrow bye 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 all of you take care saia nusra shikal, bye bye